Boa noite feliz, ó Senhor, ó Jesus, Deus da luz Quão afável o teu coração, que quisestes nascer nosso irmão E a nós todos salvar, e a nós todos salvar Bem-vindo, bem-vinda a este nosso último encontro E com esta canção, vamos deixando ainda mais Sermos conduzidos por esta luz que é Jesus Cristo Eu não sei porquê, mas eu me emociono ao ouvir esta canção E eu convido você também a cantá-la Vai nas ondas da melodia E deixa que verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo Esse menino Jesus, esta luz brilhe na tua vida Cante também, noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho, nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Desde criança Quantas pessoas crescem ouvindo esta canção na noite de Natal Esta canção que embala o menino Jesus em nosso coração Esta nossa manjedoura E que nesta noite, nesta noite de Natal Esta nossa manjedoura possa estar bem quentinha Para receber o menino Jesus Seja bem-vindo Que bom estarmos juntos nesta reta final Nesta preparação para o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo Logo mais, estaremos celebrando Com muita alegria Esta data Este momento Misterioso Da união De Deus conosco Do verbo que se fez carne E habitou entre nós Por pura misericórdia do Senhor Este elo Esta aliança Que Deus fez conosco Através De Jesus Pelo sim de Maria Pelo sim de José Que faz parte também da salvação da humanidade Por nos amar Por nos amar Jesus se fez carne E habitou entre nós Que bom Que bom Que nós nos preparamos para esta data Eu tenho certeza que você se preparou Para este momento de celebração Para que nós possamos continuar firmes Nesta esperança Neste amor Buscando Buscando sempre Sermos guiados pela estrela de Belém Bem-vindo Bem-vindo Meu bem Obrigado Seja bem-vindo a você Que nos acompanhou Que orou conosco Todos esses dias E você Seja bem-vindo Que hoje Pode ser o seu primeiro dia Desta novena Mas que este menino Jesus Possa nascer No seu lar No seu coração Na sua vida E que possamos Com alegria Que toda a igreja Hoje comemora Este nascimento Do menino Jesus Que possamos ser transformados Nas nossas vidas E tenhamos um novo caminhar Porque é Deus Que nos conduz É Ele Que nos guia Assim como aqueles Três reis magos Foram guiados Por aquela estrela Que nós possamos Ser guiados Por esse menino Jesus Que vem Nos trazendo A boa nova E que possamos ser sim Novas pessoas Através do amor de Deus Seja bem-vindo Menino Jesus Em nosso meio Seja bem-vindo Menino Jesus Na minha família Seja bem-vindo Menino Jesus Na minha vida Fala sim pra Jesus Nesta noite de Natal Dê as boas-vindas Ao menino Jesus Queridos irmãos e irmãs O Senhor chamou Cada um de nós Para estar aqui Em preparação Para bem-celebrar E viver o mistério Do Natal de Jesus Unidos com toda a igreja No Brasil Vivenciamos o ano vocacional Com o tema Vocação, Graça e Missão Iluminados pela espiritualidade Do Advento Queremos promover a cultura Vocacional em nossas comunidades Nas famílias E na sociedade Para que sejam ambientes Favoráveis ao despertar De todas as vocações Como Graça e Missão O serviço do Reino de Deus Como vocacionados A comunhão da Trindade Iniciemos O nosso Nono encontro Nosso último dia Da novena de Natal E vamos cantando Deustrino E vamos nos colocando Ao dispor Neste último momento Em preparação Para o Natal Do nosso Senhor Jesus Cristo Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Sim Senhor Sim Senhor Estamos aqui Sim Senhor Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Bem dizer Te bem dizer Adorar Estamos aqui Estamos aqui Senhor Ao Seu dispor Ao Seu dispor Faça-nos Segundo a Tua vontade Para louvar Te louvamos Te glorificamos Senhor Por este Natal Que iremos se conferir E adorar Te aclamar Deus trino de amor Louvado seja Deus Por este momento Este momento Que nós nos unimos Em oração Independente De onde você está Mas através Da central de comunicação Nós estamos juntos Em oração Nesta sintonia Nesta sinfonia Nesta melodia Que é O som dos sinos de Belém O som Da nossa vida Sendo dedicada A Jesus É assim que nós temos que Viver a nossa vida Em resposta a esse amor infinito De Deus Pai, Filho e Espírito Santo Em comunhão Com a Trindade E você está rezando conosco Com a comunidade Renascidos em Pentecostes Eu não sei se é a primeira vez Que você Nos encontrou aí Pelas redes sociais Que bom Independente Se é a primeira vez Ou se você conseguiu Fazer toda a novena Conosco Independente Você é Bem-vindo Você é Bem-vinda Nós estamos em Brasília Distrito Federal Estamos na capital Do Espírito Santo Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes E aqui é a terra De Nossa Senhora Nossa Senhora Da Primavera Você é Bem-vindo Aqui Pessoalmente Ou virtualmente Mas nós queremos Muito poder Sempre juntos Estarmos em oração Uns pelos outros Porque o caminho Se faz caminhando E não é Um caminho solitário Nós caminhamos juntos E convidamos você A continuar Caminhando Conosco E pela intercessão Pedindo a graça Do Espírito Santo De Deus Para este nosso Último dia da novena Para este Natal De Jesus Cristo Para esta noite Feliz Vamos pedir a presença Do Espírito Santo Vamos clamar Para que Ele venha Agir em nós Mover em nós Cuidar Dos nossos pensamentos Nos curar Nos libertar Para que verdadeiramente Possamos viver Um Natal diferente O que mudou Na nossa vida Durante todo este ano A nossa vida espiritual A nossa alma Ela foi alimentada É necessário Alimentarmos Porque então Nós não vamos conseguir Prosseguir E nesta novena Onde nós estamos Preparando Para este Natal De Jesus Cristo Nós estamos Refletindo sobre As vocações Porque este ano Este ano Ele é todo Dedicado aqui no Brasil Para o ano Vocacional Já é o terceiro ano Terceira vez Que toda a igreja Aqui no Brasil Se reúne Se volta Com esse tema Da vocação Graça e missão E o lema O lema deste ano É Corações ardentes Pés a caminho É aquela conversa De Jesus Com aqueles homens No caminho de Emmaus Eles colocaram Pés a caminho Eles caminhavam E Jesus caminhava Com eles E o coração deles Ardiam Ardiam Porque era a palavra De Deus Era o Senhor Falando e tocando No coração E hoje Essa mensagem Nós queremos deixar Para você Escute a voz De Deus Perceba Os movimentos De Deus Na tua vida No teu chamado Olhe Olhe Abre o seu olhar espiritual Os mistérios de Deus Não são para serem revelados Os mistérios São para serem vividos Não questione Nada de questionamentos Se entrega Meu irmão Se entrega E você vai ver As maravilhas Que Deus faz Diariamente Na tua casa Diariamente Na tua vida No teu trabalho É diariamente Porque Deus cuida de nós Assim Todos os dias A todo momento Clame Clame Este Espírito Santo De Deus E vai sentindo 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 A graça Que é ser E estar Envolvido Por este amor O homem Sede do Senhor Alimento Que vem Do lugar Que eu sou Treme O meu ser E teme O meu viver Eu sei Tu és O meu ser Vem Espírito Santo Sobre nós Vem Espírito Santo Sobre o nosso Fundador Padre Eu quero te louvar Vem Espírito Santo Sobre a comunidade Renascidos Entendedores Vem Espírito Santo Sobre estas pessoas Que oram conosco Neste momento Desça Senhor do céu Como fogo Aquece o nosso coração Teu amor Nos impulsione Para vivermos Um Natal diferente Vem Espírito Santo De Deus Sua vontade Tem que acontecer Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor Nosso Amém E pela intercessão Da bem-aventurada Pela intercessão Da Virgem Maria Nossa Senhora Da Primavera Rezamos Confiantes Na intercessão dela Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E nesse nosso nono encontro O tema é Vocação É missão E nesta missão Onde nós precisamos De ir Nós precisamos Nos doar Nós precisamos Sair do nosso lugar Para continuar Porque a vocação Ela é missão Como no início Eu li aqui Nessas pequenas Reflexões Que durante Esta novena Nós entendemos Refletimos Que vocação É esperança Que vocação É graça Que é saída De nós mesmos De si mesmo Que é caminharmos juntos Que é desafio E assim Nós fomos Refletindo Durante Esses nove encontros E hoje Para finalizarmos Vocação É missão Culminamos Hoje Nossa novena De natal Caminho De discernimento E redescoberta Vocacional Nessa jornada Experimentamos A vocação Como esperança Graça Saída de si E confiança Como serviço Como caminhar juntos Como desafio E como alegria Essa bela Experiência Que tivemos Em comunidade Não pode Ficar contida Aqui Ela pede Para ser Partilhada Pois nossa Vocação É a de Discípulos Missionários Que levam Ao mundo A boa Notícia De Jesus Porque vocação É missão Para o Papa Francisco Assumir Um estilo Missionário É fazer Com que A mensagem Do evangelho Chegue Realmente A todos Sem exceções Nem exclusões A missão A missão É parte Da identidade Da igreja Está relacionada Ao nosso ser Igreja Desse modo A missionariedade Não pode ser Delegada Ou reduzida A um setor Da vida Da comunidade Ela diz respeito A todos os Batizados E batizadas Eu sou uma missão De Deus Nesta terra Para isso Estou Neste mundo Esta certeza Nós temos Que ter No nosso coração Que nós somos Esta missão De Deus Nesta terra E para isso Precisamos E é para isso Que estamos Neste mundo Contemplemos Atentamente O encontro Dos pastores Com o menino Jesus E a consequência Missionária Desse encontro A palavra De Deus Hoje Lucas Capítulo 2 Versículo De 15 A 20 Vamos pegar A nossa palavra Para você Que tem Essa oportunidade Se você Não tem Essa oportunidade Nesse momento Deixa cair A palavra De Deus Em teu coração Lucas Capítulo 2 E vamos Cantando Acolhendo A palavra Do Senhor Aleluia 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 Cristo é meu Rei Pode ser um pouco melhor Aleluia 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 A minha alma Abrirei Aleluia Aleluia Cristo é meu rei Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu Falaram os pastores uns com os outros Vamos até Belém e vejamos o que se realizou E o que o Senhor nos manifestou Foram com grande pressa E acharam Maria e José E o menino deitado na manjedoura Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito A respeito desse menino Todos os que ouviam admiravam-se das coisas Que lhes contavam os pastores Maria conservava todas estas palavras Meditando-as no seu coração Voltaram os pastores Glorificando e louvando a Deus Por tudo que tinha ouvido e visto E que estava de acordo com o que lhes fora dito Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia 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 Se abre a palavra do Senhor Aleluia Estamos nas vésperas Do Natal Do Natal Do Nascimento Dessa grande celebração na nossa vida Se abre E na palavra de Deus Trazida para nós hoje Neste nosso nono encontro Vem ao encontro da missão Vem nos falar Que quando estamos atentos Aos movimentos de Deus na nossa vida Nós temos que sair É estar em saída Porque a nossa missão É evangelizar A nossa missão é testemunhar Jesus Cristo Nós não podemos Simplesmente Entender a nossa vocação E ficarmos de braços cruzados Estes pastores Poderiam muito bem Ter deixado para o dia seguinte Ter deixado para depois Não Eles saíram E a palavra de Deus ainda fala Apressadamente Porque é assim Nós precisamos ter essa pressa De evangelizar Depende de mim Depende de você Esta resposta A nossa vocação Não é para nós ficarmos De braços cruzados Paralisados Pelo contrário Mediante da graça Que é a vocação Mediante Desta saída De nós mesmos Nós precisamos De ir apressadamente Nós não podemos Deixar para depois E como foi Durante este ano Para você Como você respondeu Ao chamado de Jesus Para você Como você Respondeu A sua vocação Eu sei que uma frase Muito comum Entre todos É simplesmente Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Hoje não Hoje não É depois Depois E essa palavra E essa palavra Hoje para nós Dos pastores Dos pastores Sim Porque foram os pastores Os reis Eles foram Diretamente Rapidamente Apressadamente Apressadamente Ao encontro De Jesus Porque Estava atento Atento Ao chamado E foi E constatou A salvação Em nosso meio E tudo isso Que havia acontecido Com eles Eles partilharam E Nossa Senhora Maria guardava Tudo em seu coração Porque Desde o início Do sim De Maria Ela sabia Que Jesus Era o salvador E tudo Na hora certa No momento certo Do jeito Que Deus quer E a nossa resposta É assim É do jeito Que Deus quer Que nós vamos Ser conduzidos Basta-nos Nós sairmos Do nosso lugar Já que vocação É missão Qual está sendo A sua missão O que você Entendeu Dessa novena De Natal De todas Essas reflexões Continuar Do mesmo jeito Não Não é possível Hoje Nesse último dia Nós somos Impulsionados A desbravar Um novo mundo A humanidade Precisa Ouvir Falar De Jesus Dentro da tua Casa É necessário Falar De Jesus Porque quando A gente fala Que o mundo É preciso A humanidade É preciso Começa É nas pessoas Mais próximas A nós É ali que Começa Às vezes Você tem Uma certa Resistência Dentro da sua Família De falar Da palavra De Deus De falar De Jesus Mas Muito mais Que falar É o agir Os atos Deixe Ser modelado Por Deus Nas tuas Atitudes Nas tuas Palavras Que aquelas Pessoas Mais próximas De ti Elas vão Perceber A presença De Deus Esta luz Que é Jesus Cristo Que nós estamos Comemorando Viva Viva guiado Por esta estrela Como eles Foram guiados Seja guiado Também Olhe para o alto É para o alto Que você vai ver A estrela Não é olhando Para baixo Não é se escondendo É olhando Para o alto Nas tuas Dificuldades Não cava Um buraco Que coloque A cabeça Como o avestruz Faz Porque as vezes A nossa vontade É realmente Abrir um buraco No chão E sumir Isso é Faz parte Do nosso humano Do nosso jeito Porque somos humanos Mas hoje A partir de agora Eu falo para você Quando tiver Esta vontade De sumir Do mundo Olhe para cima Olhe para o alto E saiba Que tem um Deus Zeloso Tem um Deus Que vela Por você Tem um Deus Misericordioso E tem um Deus Que está com você E não te abandona Viva o Natal Diferente E a partir desse Natal Continue sendo Diferente Em que maneira Ser diferente Deixando ser Conduzido Pelo Espírito Santo Esse Espírito Santo Venha nos renovar Tanto nossas forças físicas Como espirituais Ele renove a nossa fé Para que possamos A cada dia Crer mais No poder E na misericórdia De Deus Aonde ele vem Preparando O melhor Para mim E para você Para minha família E para sua família Deus é um Deus De amor Ele vem Nascendo Uma época Onde ele traz Alegria Onde ele traz A paz E Natal E Natal é isso É renascermos Juntos Não somente Na fé Mas a união Em nossos lares Com os nossos Familiares Com os nossos Filhos Para que possamos A cada dia Transbordar Esse amor De Deus Esse amor De Deus Que nos conduz A sempre A fazer o bem Que queiramos Sempre Que queiramos Sempre Ser Hoje Melhor que ontem E amanhã Que eu seja Melhor que hoje Mas isso Só é possível Através Deste amor De Deus E desse Espírito Santo Que nos conduz Que nunca Deixemos De rezar Que a nossa Intimidade Com Deus Se dá sim Através Da oração Que possamos Então buscar Através Da nossa Adoração Da nossa Oração E louvarmos A Deus Pelo que somos E louvarmos A Deus Por ter chegado Ter todos nós Chegados Até aqui Porque se Ele Nos deu Mais esse dia Para vivermos É porque ainda Temos uma missão Para cumprir A nossa missão Ainda não está Completa Que possamos Buscar Em Deus A graça De cumprirmos A nossa missão Aqui na terra Pois não sabemos O dia de amanhã Porque só pertence A Deus Mas o hoje Eu e você Podemos fazer melhor E façamos Na alegria No amor E na presença Desse Espírito Santo De Deus E ainda com esta palavra Que foi hoje Dada a nós Para meditarmos Nós percebemos Que os pastores Voltaram glorificando A Deus Partilhando A boa notícia Com todos Com todos Que se admiravam Estamos também Estamos também Nós Dispostos A anunciar Todos os dias Com nossas Palavras E obras O Evangelho De Cristo Quais as experiências De Deus Que tivemos Durante este Belo caminho De novena O que fica Em nossa vida Daqui Em diante Precisamos Responder A estas Perguntas A estes Questionamentos Aqui Porque nós Não podemos Ficar Como se diz A água de poço Parada Não Nós precisamos Daqui em diante Tomarmos Um posicionamento Termos uma Decisão E nessa Decisão Seja forte E corajoso Seja forte E corajosa Pede a Deus Esse espírito Destemido Para você Viver a sua Vocação Viver a sua Vocação De acordo Com a vontade Dele Na tua vida Tudo mais Vos será Acrescentado A partir do momento Que você Se decidir Por Jesus Cristo E se decidir Por Jesus Cristo É ter a esperança Nesse Deus É cultivar a fé Que há em nós Para que esta esperança Não morra A fé A esperança A certeza Da providência Divina Na nossa vida Da proteção Divina E vamos Caminhando Diferente Do que Caminhamos 2022 Vamos Caminhando Melhores Estamos aí Prestes A começar Um novo ano 2023 Já está Batendo aí A nossa porta E nós Nós não podemos Simplesmente Ir levando A vida Não Nós Temos que Ter a certeza Que Deus É que conduz Mas para isso Nós temos que Querer E falando De vocação Tenho certeza Que você Irá ouvir Muitas vezes Esse tema Em todas As igrejas Não somente Através da comunidade Renascidos Em Pentecoste Mas toda a igreja É que no Brasil Você irá ouvir Muito falar Sobre A importância De sairmos De nós Mesmos Da nossa Vocação Para um mundo Melhor E aí a gente Vai caminhando Que sejamos Sempre melhores Como o Ender Mesmo disse Sempre Pensar No melhor E procurarmos Ser melhores Fazer a diferença Muitas vezes Tantas pessoas Passam em nossa vida E vão passando Simplesmente passando E chega nesses momentos Como a celebração Do Natal Que todos nós Estamos acho que Com sentimentos Mais Tudo mais aflorado Sentimentos De caridade Sentimentos De amor De fraternidade E a gente Começa a lembrar De tantas pessoas Que já passaram Pela nossa vida É um ciclo Isso tudo faz parte O que nós Precisamos De nos preocupar O que fez De diferente A minha presença Na vida Daquelas pessoas Que já passaram Precisamos fazer A diferença Como cristãos Precisamos Fazer a diferença E nos apegarmos Se é pé esquerdo Pé direito Não é nem um Nem outro Você vai entrar Nesse 2023 De corpo e alma Se doando Para Jesus Cristo E aí você vai ver As coisas Deslicharem Sabe Na sua vida É de corpo e alma Nos entregando Nos entregando a Jesus Cristo Que nós queremos viver 2023 É a tua vocação É a minha vocação E é por isso Que toda essa preparação Essa reflexão Que toda a igreja Está refletindo Sobre essa novena Sobre a vocação Porque nós estamos Em unidade Em unidade Com a igreja Em unidade Com o Papa Francisco E vamos sim Sermos diferentes Entrarmos 2023 De corpo e alma Não é só com o pé direito Não, meu irmão Tenha certeza disso Tenha certeza disso Independente da cor da roupa Que você vai colocar Isso é material A nossa mudança Tem que ser espiritual Do mesmo jeito Que nós nos preocupamos Em nos alimentar Na ceia de Natal Com tantos pratos Deliciosos Nós também precisamos De nos preocupar Em alimentar A nossa alma E a novena de Natal Vem a esse encontro Nós nos alimentarmos A alma Vamos sim ceiar Eu sei que muitos Estão aí nos preparativos Glória a Deus Porque Jesus também Se alegra Em unir Em fraternizar Na alegria De estarmos juntos Porque não somos só Não vivemos só E nessa novena Nesse último dia Eu falo pra você Que independente Da situação da tua família Hoje Se você está No meio da sua família Ou não Se vocês estão separados Se vocês estão separados Por algum motivo Não se apegue A situação atual Se apegue Na celebração Do nascimento De Jesus Para que você tenha Para que você tenha paz Aqui dentro do coração E através dessa paz Num feliz Natal Que você der Pelo WhatsApp Ou por uma ligação Vai ser transbordado Essa paz Será transbordada E chegará Ao próximo Chegará Às pessoas Que você ama E juntos Vamos Rezar Pedindo sempre A Deus Para que Ele Venha nos iluminar Pedindo a Jesus Para fazer de nós Discípulos Missionários Em saída Em saída Nós não podemos Ficar parados Temos que ser Discípulos Missionários Em saída Então vamos pedir Esta graça Para que Jesus Fazer de nós Discípulos Missionários Em saída Para que não nos fechemos Em nós mesmos Jesus Fazer de nós Discípulos Missionários Em saída Para que trabalhemos Na conversão Pastoral De nossa comunidade Jesus Fazer de nós Discípulos Missionários Em saída Para que não nos conformemos Com o sempre foi assim Jesus Fazer de nós Discípulos Missionários Em saída Para que vos glorifiquemos E louvemos Por tudo Que temos visto E ouvido Jesus Fazer de nós Discípulos Missionários Em saída Para que vivamos Santamente A nossa vocação Jesus Fazer de nós Discípulos Missionários Em saída Por toda a comunidade Renascidos Em pentecostes Jesus Fazer de nós Discípulos Missionários Em saída Por todo o clero Jesus Fazer de nós Discípulos Missionários Em saída E assim Você também pode Pedir a Jesus Para que ele faça De você Um discípulo Uma discípula Missionária Em saída É assim Que nós vamos Construir Um mundo novo Através de nós Jesus irá agir E nós iremos Alcançar Testemunhar Jesus Cristo Porque é a salvação Que hoje nós Celebramos Nesta noite De Natal Nós celebramos A salvação Noite feliz E vamos mais uma vez Cantar um pedacinho Dessa canção Noite feliz E deixa cair No teu coração Toda essa reflexão Que o Espírito Santo Suscitou No teu coração E aqui no meu coração Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus da luz Quão afável É o teu coração Que quisestes Nascer Nosso irmão E a nós Todos Salva E a nós Todos Salva E nós somos Chamados a agir Fortalecer a consciência Do discipulado Missionário De todos os Batizados E batizadas Construindo Uma autêntica Cultura vocacional Na comunidade Uma cultura Que permita Ao ser humano Reencontrar A si mesmo Reapropriando-se Dos valores Do amor Do valor Da amizade Da oração E da contemplação Pessoas E ambientes Com cultura Vocacional Despertam Vocações Todas as vocações Como graça E missão A serviço Do reino De Deus Além disso Nós nos comprometemos A participar Juntos da celebração Do Natal Do Senhor E na comunidade E a continuar Nos encontrando Semanalmente Como pequena comunidade Para refletir o Evangelho Dominical Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu Em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem E a nós A nós A nós Salvar E a nós Tudo Salvar Que nesse Natal Nada tire A tua paz Queridos irmãos e irmãs Neste Natal Sonhemos com a promoção De uma cultura Vocacional Em nossas comunidades Que elas sejam Missionárias E acolhedoras Lugares de maturação Da resposta Ao chamado Que Deus nos faz Concluamos o nosso encontro Rezando junto A oração Desse ano Vocacional Senhor Jesus Enviado do Pai E ungido Do Espírito Santo Que fazeis os corações Arderem E os pés Se colocarem A caminho Ajudai-nos A discernir A graça Do vosso Chamado E a urgência Da missão Continuai A encantar Famílias Crianças Adolescentes Jovens E adultos Para que sejam Capazes De sonhar E se entregar Com generosidade E vigor A serviço Do reino Em vossa igreja E no mundo Despertai As novas gerações Para a vocação Aos ministérios Leigos Ao matrimônio A vida consagrada E aos ministérios Ordenados Maria Mãe Mestre Disciplina Missionária Ensinai-nos A ouvir O evangelho Da vocação E a responder Com alegria Amém E vamos Rezar um pai nosso Uma ave maria Um glória ao pai Neste momento Eu quero que você Apresente Os teus pedidos As tuas súplicas O teu pedido De socorro Apresente Apresente E aqui eu quero Apresentar Todas as famílias Que hoje Se encontram Divididas Separadas Eu apresento Os casais Os casais Que durante Todo esse ano Lutaram Mas permaneceram Juntos Porque sabe Da graça Que é a benção De Deus Na família Que é a benção De Deus Um para o outro Eu rezo Por eles Eu rezo Também por aqueles Casais Que estão em briga Que estão em situações Muito difíceis Que estão Com processos Judiciais Um contra o outro Eu coloco Esses casais Que estão longe Do seio Da família Eu apresento Também Todos os jovens As nossas Crianças Eu apresento Neste momento Final Desse Pai Nosso Nessa Ave Maria Eu apresento Cada um Eu apresento Você Que independente Do que você Esteja vivendo Que você Possa celebrar O Natal De Jesus Cristo E que nada Tire a tua paz Independente Da onde você Esteja Essa noite Que Jesus Esteja No teu coração Pulando de alegria Como eu disse Logo lá no início Que o nosso coração Seja uma manjedoura Quentinha Quentinha Para celebrar E que você Seja luz Dentro da tua casa Aonde você estiver Eu apresento aqui também A comunidade Renascidos Em Pentecostes Todos os membros Todos os seus Familiares Que Jesus Nasça Verdadeiramente Apresento O Padre Moacir Anastácio Que nesta noite Essa estrela Brilha ainda mais Forte na vida dele Lhe dando A direção A direção Da sua vocação Eu apresento Todos os programas Que passaram aí Durante todo esse ano De 2022 Toda a evangelização Que chegou até você Principalmente você Que está distante Que não tem oportunidade De estar aqui No centro de evangelização Eu quero apresentar agora Toda a palavra Proferida Palavra de fé Palavra de ânimo Toda Toda essa evangelização Que o Senhor Nos abençoe Que o Senhor Nos guarde Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém O que não pode faltar É um feliz Natal Do nosso fundador Padre Moacir Anastácio Permaneça aí Que agora Ele tem uma mensagem Especial Para você E ouça Os votos de felicidade De benção e graça Do nosso fundador Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Obrigada Senhor Louvado seja Deus da luz Seja por esta novena de Natal Obrigada por esta preparação Por este amor E por este cuidado Coração Que quisestes Nascer Nosso irmão Amados irmãos e irmãs Na noite do nascimento De Jesus Cristo O anjo que desceu do céu Nos campos de Davi Para falar com os pastores Ele chegou Anunciando E dizendo Eis que eu vos anuncio A grande alegria Nasceu para vós O menino Que é o salvador Da humanidade Eis que eu vos anuncio Essa grande alegria Nós estamos A poucos dias Do Natal De Jesus Cristo E nós Os seguidores De Jesus Cristo Os amados De Jesus Cristo Esperamos com muita alegria A vinda de Jesus Cristo Os amados As alturas Bendito que vem No nome do Senhor Eu quero junto De Nossa Senhora Da primavera Te desejar Um feliz Natal Para você Para a sua casa Para a sua família Que Jesus Cristo Nasça em você Que Jesus Cristo Cresça em você Que essa noite Possa marcar Profundamente A sua vida Com a mesma alegria Dos pastores Com a mesma alegria De Maria e José Com a mesma alegria Dos anjos Diz a palavra Que uma grande Multidão De anjos Se ajuntou-se A esse primeiro anjo E deram glórias A Deus Enquanto os homens Dormiam Enquanto os homens Descansavam Os anjos Vieram para Receber Jesus Cristo Com muita alegria Glorificar o nome De Jesus Cristo E testemunhar O nome De Jesus Cristo Então Junto com você Nós também Vamos nos alegrar Aqui nessa terra De Nossa Senhora Da primavera Eu hei de celebrar No dia 24 Às 19 e 30 E vamos fazer Um grande louvor Uma grande festa Para receber Jesus Cristo Que vem Para a nossa salvação Feliz Natal Para você Feliz Natal Para todos os seus E que Deus nos una Cada vez mais No nascimento De Jesus Cristo milagreo know A Leve Que vem Legenda Adriana Zanotto